Há uma vez foste uma rapariga a 19 anos. Precisamos de goleia. Para onde? Não importa. Então esta foi a festa de que todos falam. Foi a nossa noite que ela nos ouveu no novo. Ela vai voltar. Temos que procurá-la. O irmão dele fugiu com a nossa mãe. O que foi? Não há dúvida de que a nação parou com esta notícia. É difícil ficarem de frente a uma tragédia desta magnitude. Mas, maluquinha, tu e as tuas irmãs, vocês têm todas a crescer.